O setor de seguro de saúde no Brasil é um daqueles exemplos de uma coisa que eu tô tentando emplacar. Seguro de saúde no Brasil não funciona porque é ilegal que ele funcione. E por quê? Porque tem tanta regulação e controle de preço em cima que as empresas são forçadas ou tentar ficar sobrevivendo e ficar jogando o jogo de como elas podem cobrar alguma coisa pra não falir, ou elas desistem e não fornecem o serviço ou o serviço é uma porcaria. Por quê? Porque é ilegal que ele seja um serviço normal. É ilegal que ele seja feito livremente. É praticamente ilegal quase inovar no troço. É uma coisa bizarra. É uma coisa extremamente regulamentada pelo governo. E eu tô fazendo isso porque agora sai uma nova lei que você olha a lei e você pensa por que que isso existe. É estranho. Mas é um daqueles exemplos de um garrancho regulatório. É isso que é chamado dentro da escola austríaca de intervencionismo. Quer dizer, você tem duas perspectivas econômicas que você pode fazer. Livre mercado, que é a perspectiva ética, moral. Quer dizer, você deixa a pessoa fazer o que ela quiser que é propriedade dela. É o único sistema compatível com seres humanos, claro. E você tem a perspectiva estatista. Quer dizer, você estatiza tudo e o Estado tenta fornecer o serviço. O que você pode fazer é tentar criar uma terceira via, que é intervir. É falar, olha, a propriedade privada ainda é sua, mas o governo vai dizer o que você pode fazer com ela. Que é claro, é intervencionismo, não é eticamente defensável, não tem nenhuma razão ética de por que isso é certo, mas enfim. O governo te diz, olha, você pode fazer isso e não pode fazer isso. Você deve fazer isso. Você deve deixar de fazer aquilo. E isso cria certos problemas dentro da indústria. E o que acontece? Quando esses problemas surgem, o governo tenta intervir mais. Ele fala, não, 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 ah, essa regulação não é um problema. Então a gente vai criar uma nova regulação para resolver o que gera um novo problema. Ao ponto em que você vai, eventualmente, ao longo das décadas, somar uma pilha de intervenções gigantesca que não faz sentido, ao ponto em que essa indústria vai quebrar. E aí você tem duas escolhas. Você pode deixar o livre mercado, que é a única opção ética válida, ou você pode estatizar tudo e tentar fingir que isso vai dar certo ao longo do tempo. E isso é o que acontece com os seguros de saúde aqui no Brasil. E eu já gravei uns nove takes desse vídeo, porque explicar a burocracia e a regulação desse troço é extremamente complicado e chato, e você se perde no meio do caminho de tanta coisa que é. Mas qual é a lei que está rolando agora? O que me chamou a atenção em relação a isso? Que é mais esse garrancho regulatório. É o seguinte, olha, existe um aumento de seguro de saúde gigantesco que acontece com pessoas com 59 anos de idade. Já explico o porquê. E agora, para ajudar o mercado, esse aumento vai poder ser dividido em parcelas a cada 5 anos, mas não pode ser um aumento de idade acima de 60 anos. É só que vai ter um aumentão antes dos 60 anos, e você pode parcelar ele ao invés de dar ele de uma vez. Aí você fala, nossa, isso é específico, né? Como é que a gente chegou nesse nível de especificidade de uma regulação? Por quê? Porque existe uma regulação da ANS e do Estatuto do Idoso que é um controle de preços, não pode ter aumento de preço de seguro de saúde acima de 60 anos de idade. Por quê? Para proteger o idoso do livre mercado, do capitalismo, o salfadão, etc, etc, porque o capitalismo que explora e mata... Então a gente vai controlar um preço. E se você sabe a economia, o que acontece quando você controla um preço? A oferta desse serviço, o produto, desaparece. Se o preço é controlado abaixo do preço de custo, ou do preço que vale a pena fazer alguma coisa. Então o que acontece? Se você controla e fala, ah, não pode subir o preço, bom, empresas de seguro de saúde não vão mais ofertar seguro de saúde para idosos. Isso é uma das possibilidades, acontece um pouco. A outra possibilidade é, bom, você joga o jogo. Bom, eu não posso subir o preço para um idoso acima de 60 anos de idade. Então o que as empresas de seguro de saúde no Brasil fazem? Colocam todos os aumentos que vão ser necessários para a idade mais alta aos 59 anos de idade, que é o último prazo que você pode aumentar um preço. Então agora, para evitar esse abuso contra os idosos e contra os velhinhos no Brasil, coitados deles, a gente vai permitir que isso seja dividido, porque esse capitalismo, o salfadão, coloca esse aumento explosivo e gigantesco e abusivo em cima do coitado do velhinho. Aí você olha e fala, mas espera, isso só existe porque você impede de subir o preço para frente. Daí o que acontece aqui, aí você está falando, olha, então você pode parcelar para frente, mas não pode subir, não pode ser uma alta. É um parcelamento de uma alta que você ia colocar lá atrás. Olha o garrancho. Olha o nível de garrancho para evitar admitir que essa regulação não funciona. E pior, fica pior, porque você tem uma outra coisa que é o seguinte, você tem 10 faixas etárias que vão dividir a população onde você pode fazer aumentos. Você não pode fazer aumentos livremente se você é um seguro de saúde. Você pode fazer aumentos dentro de faixas etárias, ou seja, mais um controle de preço, mais um controle sobre como você vai fornecer o seu serviço, sobre como é a liberdade de contrato, ou como não é a liberdade de contrato, na verdade, porque a proposta ética correta é o seguinte, liberdade de contrato, qualquer pessoa assina o contrato, que quiser, que a empresa que quiser. Não, o governo vai lá e regulamenta. E, dentro dessas 10 faixas etárias, o aumento total nas 10 faixas etárias não pode ser maior que 500%. Então, se aqui custa 100, lá no final você não pode subir isso mais que 500%. Então, o que isso significa? Que se você conseguir reduzir o primeiro, a primeira coluninha, muito, você não pode fazer isso. porque se aqui, se você tem uma curva que é assim, e você vai subindo ao longo de 500%, você vai subindo 500%, né, ao longo de todas as faixas, e você consegue baixar esse ponto primeiro, isso impede o seu último preço, porque ele está travado ao primeiro. Então, mesmo que você consiga paratear muito o seguro de saúde para as pessoas mais jovens, você não pode baixar esse preço porque ele impede você de aumentar o preço lá na frente. Então, você tem que manter o preço para os jovens artificialmente alto, porque existe uma barreira de alta lá para cima. O que caga a indústria inteira de novo. Isso é um gigantesco problema. E outra coisa que é engraçado, as faixas etárias. As faixas etárias são 0 a 18 e depois a cada 4 anos. Ou seja, tem uma faixa etária 0 a 18 e daí você pode subir quando entra na próxima faixa etária. Então, assim, porque a gente sabe... A gente sabe que uma criança de 5 anos tem as mesmas necessidades médicas que uma criança de 1 ano ou um adolescente de 17 anos e 6 meses de idade. Mas para a INS tem. Para a INS tem. Está todo mundo no mesmo saco. Só pode ser uma faixa etária. Você não pode diferenciar. Não pode funcionar. Não tem. Você não pode cobrar um preço. Você não pode estabelecer um produto. Você não pode fazer uma distribuição correta. Você não pode refinar isso. Não. É travado dentro do que o governo acha que tem que ser. E ainda tem uma outra regulação em cima. Tem várias, né? Mas essa também é ridícula. Que é de serviço mínimo. Que inclusive está aumentando agora. Agora diz que tem que ter mais serviços obrigatórios para os idosos lá. O seguro tem que oferecer. Ou seja, não pode subir o preço, mas sobe a quantidade de serviço que tem que ser fornecido. Então o que acontece? Aí o seguro de saúde vai à falência. Porque ele é obrigado a fornecer. Ele não pode encerrar o contrato. Ele tem que fornecer mais coisa, mas não pode subir a cobrança. E o aumento de preço é regulado pela ANS. A ANS diz quanto que é que pode subir o preço de um seguro de saúde individual no Brasil. E é sempre abaixo da inflação. Eles sempre deixam subir abaixo da inflação. Então eles não deixam corrigir. O que significa que no longo prazo todas as empresas de saúde no Brasil têm que falir. É isso. Aí o negócio vai à falência. A galera fala, olha, tá vendo? O livre mercado não consegue fornecer saúde. Por isso que nós precisamos do SUS é extremamente irritante. O que essa lei de serviço mínimo faz? Ela faz com que, por exemplo, eu tenho 27 anos de idade. Eu não preciso de um cardiologista. Na moral, eu não preciso. Eu não quero um urologista. Eu não quero pagar isso. Eu gostaria de pagar um seguro de saúde que fosse assim, catástrofes, né? Se eu for atropelado, se eu levar um tiro, esse tipo de... Acidentes. Acidentes acontecem. Eu queria isso e talvez algumas coisas assim, por exemplo, eu tenho rinite e tal, eu queria ter assim, ah, o médico dos tubos, como é que é? Eu tô rinolaringologista, é isso? Eu queria ter algumas coisas assim, mas eu queria poder escolher. Não, você não pode. Eu vou ter que ter lá, como é que é, hormônios? Enfim, vai ter que ter lá um monte de médico que eu não preciso, que eu não quero, mas tem que ter. Então tem que cobrar. O que faz com que o preço suba e mais pessoas saiam do sistema de seguro de saúde privado pra ir pra SUS. O que é o NERASUS e reduz o faturamento, reduz a capacidade de fornecimento de empre... de serviço de um seguro de saúde privado e piora os dois. É bizarro. É bizarraço isso. Mas é o que a gente tem. É um sistema de seguro de saúde no Brasil que foi regulado até a morte. Ele não consegue mais funcionar. Aí agora vem essa lei, não, então a gente vai parcelar o aumento. Seguinte, por que vocês não deixam assim? Olha, é o seguinte, estabelecimento de preços dentro de um sistema de seguro de saúde é livre. Ah, não, mas é que daí algumas pessoas vão pagar mais caro e outras pessoas vão pagar mais barato. É. E se você não deixar isso acontecer, se você não deixar um livre informação de preços acontecer, você vai ter o mercado cagado. E daí o que acontece, vai ter que ficar fazendo todas essas intervenções uma atrás da outra pra tentar resolver. Mas ninguém quer falar do problema original, que é, vem cá, por que essa coisa também é cara pra caramba em primeiro lugar? Por que tem tanto custo no setor de saúde pública, de saúde, de seguro de saúde no Brasil, de saúde de maneira geral? que o troço é taxado até a morte. Sabe, quando você compra alguma coisa e compra uma pra você e outra pro governo federal, é a mesma coisa com saúde. E ainda tem imposto em cima do seguro de saúde, imposto em cima de remédio, imposto de importação em máquinas e toda dificuldade de você importar, por exemplo, a máquina de saúde no Brasil, qualquer coisa. Cara, qualquer equipamento praticamente de saúde no Brasil é importado. Então, sabe quando você importa lá seu Playstation, importa lá alguma coisa da China e vê aquele carimbão gigantesco 70% de imposto em cima, 100% de imposto em cima, é a mesma coisa pra saúde. Isso tá ajudando quem? O que que tá melhorando? Quantos equipamentos deixaram de ser importados? Qual é o atraso tecnológico que a gente tem simplesmente porque o equipamento mais recente, mais avançado, é mais caro e daí paga mais imposto e se torna proibitivo? Essa é a origem do custo todo em cima da coisa. E ainda os impostos em cima da empresa, em cima do trabalho e tudo mais, porque em boa parte você tá trabalhando seguro de saúde, se você for ver o atendimento é o que? Você tem a parte atuarial que é cálculo de risco e serviço de atendimento ao consumidor. E também dá, você tem processamento de dados internos, mas ok, é tudo funcionário, não é fábrica, não é maquinário dentro do seguro de saúde, é tudo funcionário. Então você sobe o preço do funcionário, você vai subir o preço do seguro de saúde. Você sobe o preço do funcionário dentro do hospital, vai subir o preço do seguro de saúde. Você taca imposto em cima de máquina, regulação, burocracia, proibições, você vai subir o custo. Aí a galera fica, não, então vamos abaixar isso, vamos reduzir a burocracia pra você importar. Você não precisa nem, você deveria cortar imposto, até porque imposto é roubo, mas você não precisa também entrar nisso, você pode falar assim, vamos desburocratizar o processo de operar um hospital. Sabe por quê? Porque médico tem que ficar atendendo pessoa, não fazendo papelada. Não, não fala disso. Vamos desburocratizar o processo de importar maquinário de saúde pro Brasil. Nada. Vamos cortar imposto em remédio. Isso dá porque 6 bi por ano, alguma coisa assim, ah, fecha, sei lá, o Ministério da Pesca lá pronto, resolveu. Você já balanceou a coisa? Não. Aí fica fazendo essas regulações porque o mercado está abusando da cobrança do preço do seguro de saúde. E é justamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, na verdade. Você teve uma regulação até a morte do setor de saúde nos Estados Unidos, fazendo com que o preço do seguro de saúde subisse imensamente, restringindo a oferta de hospitais. Por exemplo, tem leis lá, ah, tem um hospital aqui, ah, eu quero abrir outro hospital, mas tem que ver porque tem que ter uma sala de emergência a um raio de tantos quilômetros. Então, aqui já tem. Então, aqui é uma área, você não pode abrir outro hospital nessa área. Você tem que ir outro lá na outra área ou para abrir um hospital lá na outra área, você quer fornecer isso, mas também tem que fornecer isso, isso, isso e aquilo, o que torna inviável porque isso não vai ser economicamente viável lá. Então, você não abre um hospital que é só, tipo, primeiros socorros, pronto atendimento lá no interiorzão ou no lugar que é nesse estado porque você teria que fazer outras coisas que não são financeiramente viáveis. Quer dizer, você regula o setor até a morte. Ah, não pode competir entre estados, você não pode, você tem que abrir uma outra empresa no outro estado, você não pode fornecer, você é do Iowa, você não pode fornecer o seu seguro de saúde para cobrir um hospital lá na Pensilvânia, você tem que abrir uma nova empresa do seu seguro de saúde na Pensilvânia com todos os custos lá para fornecer o seguro para um cara, ou seja, você não faz. Quer dizer, várias leis para reduzir competição, controlar preço, atravancar o sistema inteiro e daí o sistema não funciona, a galera fala, tá vendo? O livre mercado não funcionou, ele precisa ser regulado e a gente precisa colocar aqui uma lei federal, quer dizer, vocês já cagaram o setor até a morte lá atrás, agora vai colocar mais uma e coloca aquela lei do Obamacare que é, não, então agora não funciona, é, não funciona, vai continuar não funcionando, mas a gente coloca um novo porém que é o seguro de saúde é obrigado aceitar todas as pessoas, ele não pode recusar alguém, quer dizer, se você tiver um carro batido, você tem que chegar lá, você chega lá na seguradora pedindo para segurar o seu carro batido e pedir um novo e ela não pode dizer, não, vai se ferrar, não, ela não pode, tem que aceitar todos os clientes e coloca a cobertura mínima lá em cima, o que faz com que os preços subam 30% ao ano lá nos Estados Unidos e daí a galera fala, ó, tá vendo? O capitalismo falha mesmo, né? A gente vai ter que estatizar essa porcaria inteira, é muito, é legal entender como isso funciona e é estupidamente irritante ao mesmo tempo. Isso precisa ser explicado para as pessoas, esse troço não funciona porque é proibido que funcione. Aí você fala, ah, mas é que se funcionar, aí o preço do seguro de saúde para os idosos pode subir 10%. É, e a cobertura pode subir quatro vezes, você pode ter quatro vezes pessoas mais cobertas com o preço subindo um pouquinho. Ah, mas eu não gosto. Ninguém liga se você gosta ou não, não é autoridade sua. Isso que é a coisa que no final das contas que acontece pesado aí, que a galera fala assim, não, é que eu queria proibir alguma pessoa de fazer algum acordo que eu não gosto. Então, eu acho esse preço muito alto, então eu vou interferir na liberdade da outra pessoa de fazer um contrato com um seguro porque eu não gostei. Eu gostaria que fosse de um jeito diferente, assim, você não vai mudar a economia e os preços pela sua vontade, isso não existe, o socialismo já tentou fazer isso o suficiente, acho que já tem demonstrado, mas é uma arrogância gigantesca, eu falo, não, eu acho que esse setor agora tá com alguns problemas, é o que o Thomas de Lorenzo chama de falácio do nirvana. Você fala, olha, eu acho que o setor de saúde devia ser o seguinte, o seguro de saúde não deveria custar mais que 150 reais. Por quê? Porque eu acho que sim, entendeu? E a minha opinião, eu sou uma pessoa muito foda, eu sou uma pessoa muito importante e a minha opinião deveria ser lei, então eu vou obrigar todos os seguros de saúde a fazer isso e quando não funcionar eu vou culpar eles. É uma prepotência, é uma arrogância, é uma bizarrice, regulatória, é tão gigantesca isso. Falando, é a presunção de que você pode interferir na vida de outra pessoa porque você não gostou do que tá acontecendo ali. É isso. A arrogância por trás disso é uma coisa que eu acho fantástica, é o direito de você intervir na vida, na liberdade, na propriedade de outra pessoa porque você não gostou. Ah, vai te catar, vai pra lá, soça, é muito bizarro isso. Mas é uma mentalidade que existe no Brasil, é uma mentalidade coletivista, é uma mentalidade intervencionista. As pessoas acham isso normal. Quer dizer, as pessoas acham isso normal, um grande reducionismo é um coletivismo também, mas enfim, você consegue ver que isso é considerado normal. Você pega esse discurso e fala, não, é que a gente tá tentando ajudar os velhinhos. Não, você tá cagando o mercado. Só que, dentro de uma perspectiva democrática, você consegue falar, ah, não, mas é porque, bom, aqui vem a eleição também, né? Ah, olha que coisa bonitinha, né? eu tentei ajudar os idosos controlando os preços e tudo mais. Então você consegue, ao invés de responder pelo fato que você cagou o mercado, fazer um argumento bonitinho eleitoral e se reeleger. E daí se reelegem os caras que fazem esses argumentos bonitinhos e cagam tudo até a morte. Ai, ai. Mas enfim, a gente tem que erguer consciência sobre isso, a gente tem que erguer, as pessoas têm que entender por que isso não funciona. E aí a gente consegue começar a montar a revolta, uma mudança de ideologia nas pessoas. e aí a gente vai um vídeo por um. Enfim, vários links na descrição sobre isso, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.